O noivo mais lindo desse mundo, olha isso Gatésimo E agora, um gesto de juízo vai colocar Aliança no dedo da Kandoca, Kandoca coloca Aí depois quer beijar Quando eu falo sim, ele bota a minha Quando ele fala sim, eu boto a dele Ele o sim, faça atenção Silêncio, gravando Vamos beijar Trazendo na mala bastante Saudades